A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia A CIDADE NO BRASIL 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 São parceiras oi, oi, oi oi, oi 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 tonal a volta da caramba e a gente passa oi a lua, a chocada vai ser, a vaca é, a vaca é, a vaca é, a vaca é, oi, 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 oi oi Beguei a aula não achei, achei, ela morena, que nos estoura ós, deixei a franja da minha gente que essa noite não é nada, sem dormir agora, vou virar de madrugada Ô Mariazinha, ô Mariazinha Entrada na roda e brincada Só, mas aí, sozinha eu não fico E se identifica que hoje eu tenho a Rebeca Para ser o seu pai Olha, gente, se eu der, se eu der Se eu der, se eu der, se eu der E depois o seu pai, se eu der E você vai ter que ver a Rebeca Vamos lá, vamos terminar Vamos ficar de pé Vamos ficar de pé Vamos lá, vamos Awards Vamos lá, vamos lá V pontu também Bora lá Devontar o braço Devontar o ovo Fazer bambu Pat trusting Deixe o peso Olhar para o teto Olhar para o sapato Escolher um amigo e dar um abraço Vamos lá, vamos lá Mais uma vez para a senhora final Fazer levantar o braço, levantar o outro Fazer o poder e mexer o pescoço Olhar para o teto, olhar para o sapato Escolher um amigo e dar um abraço Obrigado Obrigado